Há um componente partidário e ideológico que influenciou muito a política externa. Nos oito horas do presidente Lula. Todo governo tem a sua política externa. O governo do presidente Fernando Henrique tinha a sua política externa e executava um certo grau de insucesso. A acusação, na verdade, é que ele teria partidarizado, colocado os interesses do PT e da esquerda acima dos interesses nacionais na relação com esses países. E nesse sentido, eu discordo. Acusar uma política externa de ideológica não faz muito sentido, porque não existe política sem ideologia. A gente não pode esquecer que o ministro Celso Amorim se filiou ao partido quando era ministro exterior. Ideológico é sempre o pensamento da corrente que não é a sua. Você próprio nunca considera o seu pensamento ideológico, mas se considera o do outro ideológico. Na realidade, as pessoas querem dizer ideológico de esquerda. Eu nunca vejo ninguém acusar a pessoa de ser ideológica de direito, ou ideológico neoliberal. Nós não vamos pagar nada, nós não vamos pagar nada. Agora sim, só na hora é tudo. Fri, vamos embora da lugar, os gringos dá. Pois esse móvel está pra alugar, está pra alugar, meu Deus. Nós não vamos pagar nada. Nós não vamos pagar nada. Nós não vamos pagar nada. E aí